A gente está vendo essa liquidação de hoje, olhando muito o que aconteceu na sexta-feira, né? Como eu falei, na semana passada, o índice principal da nossa bolsa, o Ibovespa, acumulou alta, mas começou um saldão na sexta. Esse saldão, se é o mesmo, e aqui é a minha provocação, já tinha começado nos índices lá fora, né? A gente viu as bolsas americanas, os índices principais, Dow Jones, ST500, o Nasdaq, tudo desabando e o Ibovespa firme e forte. O que aconteceu? Por que o Ibovespa demorou para cair em relação aos principais índices dos Estados Unidos? Perfeito. A resiliência do índice se dá por vários motivos. Eu vou citar dois principais, tá? Primeiro, é a conjuntura chinesa. A gente, eu falei hoje, você também, falo muito Dow Jones, SP, Europa, falando um pouco mais aqui do lado oeste do nosso mundo, do nosso planeta. Enquanto isso, a gente esquece que a China é o nosso principal parceiro comercial. E por lá, eles estão numa tentativa, não que estão conseguindo, mas eles estão numa tentativa de guinar a economia, mantendo as taxas de juros em patamares bem baixos, estimulando o housing, ou seja, o mercado imobiliário, que assim como o agro para nós é o housing para eles, representa próximo a 30% do PIB. E é um setor que, olhando para a Bolsa brasileira, olhando uma Vale, que é o nosso principal peso na Bolsa, faz muito preço. Então, a China está bastante resiliente nesse sentido, apesar de seus índices não se mostrarem tanto, por fatores que não convêm a essa dinâmica. E aí o Brasil consegue acompanhar essa perspectiva de melhora nas exportações para a China. Segundo, o valuation da Bolsa brasileira. A gente sabe que, enquanto... A gente esquece, na verdade, que enquanto a SP, Dow Jones e Nasdaq, estava batendo máxima histórica no começo do ano, no final do ano passado, nós estávamos amargando os 100 mil pontos, voltando lá para casa, dos 95 mil pontos. Isso fez com que o nosso índice, como um todo, ficasse descontado. E aí, no segundo tri desse ano, as empresas reportaram lucros acima das expectativas. De acordo com o research da XP, 74% das empresas do IBOV reportaram lucros acima das expectativas, trazendo aquele indicador máximo do mercado financeiro, o preço sobre o lucro, para baixo das médias históricas. Então, essa atratividade pelos nossos ativos de risco faz com que a nossa Bolsa seja resiliente. Dois fatores. Conjuntura, principalmente chinesa, que tende, e aí eu posso citar alguns dados, mas que tende a beneficiar o nosso Brasil daqui para frente. Também a sazonalidade e também a atratividade por preços. Bom dia. Bom dia. Bom dia.